Eu preciso de ti, Senhor, eu sou o sinto bom Eu preciso de ti, oh, ah, sou eu de paz Sou eu de paz, e a tua paz, a tua paz Eu preciso de ti, oh, ah, eu tenho a minha casa Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida Este domínio é segura, sabe todas as feridas Me ensina a minha santidade Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida Porque o Senhor é meu rei maior Mas o que há em mim Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida Este domínio é segura, sabe todas as feridas Me ensina a minha santidade Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida Porque o Senhor é meu rei maior Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida Este domínio é segura, sabe todas as feridas Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida E o Senhor é meu rei maior Eu tenho a minha vida Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida Eu tenho a minha casa, eu tenho a minha casa Olhando este momento de oração Quando as portas são fechadas Pedimos ao Senhor Que arde os teus caminhos Quem pode abrir é só o Senhor Ele é o Senhor Da nossa vida Da nossa igreja Amanhã recebe o Senhor Por mim, por ti Para abrir as portas Há meus caminhos Que você precisa da sua vida Por isso a tua prece Precisa gerar a prece Que o Deus E a prece Que os humildes e os corações Foram e se enxergam o coração do Deus No teu coração não pode haver Nenhuma maldade Contra alguém Porque aí o inimigo te usa Como vai ajudar a prece De um coração Atribulado De malícia nova Como Por isso o Senhor Queremos ter um coração Quinto e simples Puno Verdadeiro Para que possas abrir Os nossos caminhos E o imenso O Pai Filho Espírito Santo Amém E o Deus Cantando as portas Vamos para o Pai Amém